Com quem? Com quem será que a Poliana vai casar? Sei lá, eu não sei não Quem vai dizer o que vai ser é o João Dá pra trocar o disco não? Todo ano a mesma coisa? É gente, pare com esta brincadeira, os dois são muito jovens pra se pensar num tipo de coisa Eu concordo com você, viu Durval?